Música Logo na entrada, algumas sacolas mostram que sempre há gente solidária com os idosos do asilo. Leite, café e fraldas geriátricas são os itens mais consumidos e estão sempre em falta. Mas esse tipo de doação não é suficiente para garantir que o padre cacique siga funcionando. Cada idoso custa em média 6 mil reais por mês. Os que recebem algum benefício social contribuem com 700 reais, o que é pouco para cobrir os gastos com medicamentos, alimentos e com os funcionários que se dedicam aos cuidados com os idosos. Para manter os 150 idosos são gastos cerca de 836 mil reais por mês, mas a arrecadação não chega a metade deste valor. E se continuar assim, as dívidas podem chegar a 5 milhões de reais no final deste ano. O apelo é para que os empresários contribuam com o asilo. Na página da entidade na internet está o passo a passo para as doações para o fundo municipal do idoso. Para fazer a doação dedutível do imposto de renda. Tem lá o projeto do asilo quadro cacique de manutenção do prédio e aí ali ele vai fazer a doação de uma parte que iria para os cofres públicos, ele vai doar para alguma instituição que ele acredite no trabalho. A instituição recebe idosos de classe baixa. A média de idade é de 85 anos para os homens e 95 para as mulheres. Aos 89 anos, sem filhos, dona Vilma já foi até escolhida a rainha do carnaval do asilo. Tudo o que ela quer é continuar vivendo feliz por aqui. Eu quero ficar aqui, não quero sair daqui. Aqui é divertido também? É, é. Aqui tem festa, tem tudo. Muito divertido aqui, muito bom.